Acompanhe agora os resultados da equipe de Wrestling, Luta Olímpica e Greco-Romana. Luta Olímpica é o estilo livre, vários ataques abaixo da linha de cintura, nas pernas e tudo mais. E a Greco-Romana, ataques só da cintura para cima. A equipe Calazans Camargo, apoio da Vinac, uma equipe campeoníssima com vários títulos para São José dos Campos. Confira os pódios do Rio de Janeiro, campeonato brasileiro. A equipe Calazans Wrestling obteve excelentes resultados no Campeonato Brasileiro. E é isso que a gente confere agora no Esporte 10. Tivemos resultados excelentes, nós conseguimos aí o segundo lugar com a nossa campeã Camila Fama, teve o segundo lugar no Campeonato Brasileiro. A Ruth, nossa revelação aí, vindo do projeto do Assecre, teve o segundo lugar no Campeonato Torneio da Juventude, que aconteceu no mesmo dia do Campeonato Brasileiro. Nós tivemos também um resultado muito bom com o nosso grande parceiro aí, nosso brasileirinho Jarmeno, o Sarkis Cachatriã, que conseguiu a segunda colocação no Torneio Greco-Romano, e em terceiro colocado no Campeonato Brasileiro Estilo Livre. Tivemos também outra revelação do Assecre aí, a Carol, que pegou a nossa terceira colocação no Torneio da Juventude. A Meire também ficou em quinta posição no Torneio da Juventude. Também tivemos a presença aí do João, estreando na categoria Sênior, ele que vem do Júnior, o primeiro Campeonato Brasileiro Sênior aí, ficou aí com a quinta colocação, excelente colocação também. Nós tivemos também aí o Gabriel também lutando no Torneio da Juventude, ficando com a quinta colocação. Tivemos aí todo o apoio também do nosso presidente Vinícius Calazans, representou aí o estado de São Paulo muito bem, lutando pelos atletas que lá estavam também, ajudando no Torneio e todos os assuntos gerais. Realmente foi muito bacana, para mim uma honra estar ao lado desses grandes campeões aí, ajudá-los um pouquinho com um pouco de técnica, com motivação também. Para mim foi uma experiência maravilhosa e estamos prontos para as próximas batalhas, como vocês estão vendo aqui, já todo mundo suadinho treinando. Fui como presidente da federação nesse Campeonato Brasileiro e acompanhei também a equipe Calazans Wrestling, teve um excelente resultado, que as suas medalhas aqui somaram um ponto para a gente conseguir conquistar aí o vice-campeão feminino, vice-campeão greco-romano e o terceiro colocado aí no estilo livre geral do estado, né? É um resultado muito importante, a gente mantém aí mais ou menos do ano passado, com alguma evolução aí em alguns estilos, né? Mas é importante que o estado está se fortalecendo. Eu faço parte como atleta da equipe Calazans Wrestling, né? Que hoje está à frente aqui, sendo coordenada por toda uma equipe, toda uma comissão. A equipe Calazans Wrestling, ela é a equipe que os atletas representam o município de São José dos Campos, então existe a equipe São José Wrestling, que repatria todos os atletas de São José e se unem para lutar aos jogos abertos. Aqui a equipe Calazans é uma equipe também que está dentro de São José dos Campos, como tem a equipe aí do ASECRE, queria muito agradecer também o pessoal da direção do ASECRE e o projeto SESI, Atleta do Futuro, pela participação nesse evento com seus atletas, por colaborar com toda a estrutura e o suporte. Agradeço também ao professor Calazans Camargo, Academia Calazans Camargo, que nos cede o espaço, a Core Sport, pelo atendimento, fisioterapia, doutor Guilherme. E aí, principalmente aí, um grande abraço para toda a galera do Esporte 10, que não perde uma modalidade, que sempre acompanha a gente, que a gente sabe que o que você não vê por aí, você pode entrar no Esporte 10, lá na página, que lá você encontra. Com certeza, tem uma matéria lá para a gente apreciar todos os esportes. Então, mais uma vez, obrigado aí por toda a equipe do Esporte 10. E deixar aí para os nossos futuros apoiadores, quem quiser vir nos apoiar, a equipe está de portas abertas, o Estado está de portas abertas, a FPW aí, estamos começando esse trabalho aí de captação de recursos. Você que tem interesse em apoiar o esporte, aí está uma ferramenta formativa, uma ferramenta diferenciada para você fazer o seu investimento nos jovens promissores aí do futuro. Valeu, galera do Esporte 10! Oss!